o funcionamento interno do relé auxiliar de partida da ybr certo eu tirei aqui a a capa de proteção do relé para mostrar o que tem dentro e como funciona internamente certo então vamos lá aqui ó aonde vai o fio marrom certo marrom claro que é o pós chave limitação 12 volts aqui é onde vai o fio azul claro que é o aterramento que vem lado então tudo neutro aqui é o fio vermelho com a lista preta que vem lá do tempo de embreagem que também é outro aterramento e aqui é onde sai é a voltagem é que sai daqui para cá e daqui vai para o relé de partida justamente pelo fio azul com a lista branca certo então vamos lá observem esse terminal aqui ó é isso aqui é essa base aqui ó observe que nessa base tem aqui ó um um fiozinho ó que vem da bobina certo observe aqui ó aqui o fio ó ok 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 e no outro lado tá aqui ó o outro fio certo ó aqui ó ó o outro fio certo observe que o fio tá lá por baixo por baixo então esse aqui é o começo do enrolamento dessa bobina e aqui é o final tá por cima certo então aqui é o começo justamente o aterramento dele ok então esse pino onde é o fio marrom claro e esse são o positivo e negativo dessa bobina aqui ó ok observe que lá dentro ó existe um um diodo certo um diodo para conduzir e bloquear a passagem da corrente negativa ou positiva certo aqui seria negativa e também a positiva certo conduz ou bloqueia a corrente elétrica certo então e esse aqui ó aqui ó é justamente o terminal que vai receber a corrente elétrica positiva daqui certo que vai para um canto qual esse canto o relê de partida observe que esse terminal é essa peça aqui ó ó certo e ela está separada das outras ó observe lá a basezinha ó certo ó não tá junto nenhum observe aqui como ela não vai estar junto de nenhuma ó vamos colocar que o multímetro na escala de continuidade e observe ponto de prova ok eu vou colocar qualquer ponto de prova aqui ó justamente nesse ponto onde vai o colocar o fio azul com a lixa branca e observe ó não dá continuidade não dá continuidade e não dá continuidade ok não deu continuidade então ele não tá junto é passando por bobina não tá dando continuidade com nenhum por causa que justamente só vai dar continuidade só vai dar é condução de corrente quando essa bobina bombina armar né com essa bobina de condução certo de passar corrente elétrica daqui para cá observe aqui agora quando eu encostar aqui as duas pontas de prova aqui e aqui ó e eu armar bobina aqui ó e observa tô armando a bobina ó certo eu tô armando a bobina aí sim passa daqui para cá certo vou mostrar aqui como isso acontece então vamos lá vamos medir primeiro aqui as resistências certo na escala de diodo na escala de continuidade aqui ó na escala de diodo então vamos lá vamos colocar a ponta prova vermelha ou a preta tanto faz nesse terminal aqui onde vai o fio vermelho com a lixa preta e colocar no prova preta aqui onde vai o fio marrom claro certo observe a resistência olha aí 99 ohmos 98 ohmos ok e agora para o vermelho aqui no fio no terminal onde vai o fio vermelho com a lixa preta e a preta no fio no terminal onde vai o fio azul claro e observe ó 622 ohmos como tem que ficar de 450 a 700 ohmos então tá dentro do padrão agora quando eu inverter as pontas de prova observe ó não dá nada por quê por causa que existe o diodozinho lá ó por isso que ela vai dar esse bloqueio de corrente elétrica pra que isso para que serve isso justamente para quando você segura na manete de embreagem não acender a luzinha do neutro lá no painel observe que esse é o fio o terminal onde vai o fio azul claro e esse é o terminal onde vai o fio vermelho com preto esse é do tertúr de embreagem que lá no tertúr de embreagem faz o jampeamento com o fio preto que é o terra e esse fio aqui o fio azul claro justamente também vai lá para o painel para descender a luz do neutro se não tivesse esse diodo aqui quando segurar essa manete de embreagem vinha um aterramento para esse ponto aqui e passava para esse e justamente iria acender a luz lá do neutro no painel por causa que lá no leito do painel existe o positivo né pela lâmpada lá certo então iria acender por isso que existe esse diodo a mesma coisa ó na moto ronda existe esse diodozinho aqui também do neutro observe ó de um lado da resistência e invertendo as pontas de prova vai bloquear ó mesma coisa que o diodo ali faz certo ó isso aqui também é um diodo é a mesma função daquele só muda o tamanho ok vocês entenderam aí porque existe aquele diodo ali dentro ó certo no relé eu chamei de paraíso certo então agora vamos observe aqui vamos pegar aqui a lâmpada de teste certo vamos pegar aqui a bateria e fazer o teste aqui então vamos pegar aqui o fio marrom vamos colocar esse fio marrom aqui no positivo da bateria vamos colocar o fio marrom aqui ó nesse terminal justamente onde vai o fio marrom claro que é o positivo do relé agora vamos pegar o fio marrom claro agora vamos pegar o fio azul claro e colocar aqui ó nesse terminal que é o neutro certo quando eu encosto quando eu ligo a chave de ignição e coloco ela tá no neutro certo quando eu ligo a chave de ignição isso aqui acontece ó observe aqui ó que essa peça vai se movimentar observe ó olha aí ó certo o que que tá acontecendo aqui quando tem corrente positiva e quando vem o negativo certo vai induzir vai criar um elétrico magnético certo e vai induzir essa peça a fechar aqui ó justamente jampiando certo esse ponto com esse certo vai encostar essa base lá dentro ó observe ó a corrente elétrica que está aqui vai passar para cá vamos lá colocar com o multímetro vamos pegar aqui colocar o negativo aqui no negativo aqui ó certo e a vermelha aqui vamos colocar aqui ó observe ó desculpem multímetro na escala de 20 volt e vamos colocar aqui ó aqui ó vai dar voltagem certo vai dar voltagem como se eu tivesse ele botando aqui no polo da bateria certo deu voltagem aqui porque deu voltagem por causa que a ignição está ligada é só um teste porque a ignição está ligada certo mas quando eu encostar a esse aterramento aqui que é o neutro no negativo essa voltagem que está aqui também vai passar para cá observe que eu vou encostar aqui agora nesse terminal ó e não vai dar nada ó porque porque ainda não está conduzindo desse ponto para esse então vou segurar aqui aqui ó e observem essa basezinha passando de um ponto para o outro ó olha aí ó olha aqui no multímetro ó gostou olha aí a voltagem lá no multímetro ó e tá armando aqui ó ó certo ó tá vindo daqui para cá ok agora faça de conta que eu liguei a chave de ignição certo vou encostar aqui para vocês verem liguei liguei a chave de ignição e a moto não está no neutro ó não tá no neutro que que acontece não passa voltagem porque o caso que o interruptor do neutro pode estar com defeito ou mesmo esse fio rompido liguei a chave de ignição tem voltagem aqui mas não passa para cá porque porque o interruptor do neutro está com defeito vamos simular que ele está com defeito aqui e agora vamos segurar na manete de embreagem certo vamos colocar aqui o fio vermelho com preto certo mesmo teste aqui ó para vermelha aqui ó onde vai o fio azul com branco e eu vou segurar na manete embreagem observe aqui a basezinha armando olha aí ó e a voltagem lá 12.4 e olha lá internamente que acontece acontece quando segura a manete de embreagem certo aqui a mesma coisa de que quando você passar a a primeira marcha vai cortar o negativo aqui justamente que vem pelo neutro aí quando a moto está engatada você segura a manete de embreagem e arma o relé auxiliar de partida e manda essa voltagem daqui para cá pelo fio azul com a lixa branca para o relé justamente para dar partida com uma moto engatada certo é assim que funciona o relé vamos fazer esse teste agora com a luz aqui ó para vocês verem a ela acionando vamos colocar aqui ok ó observe que eu vou segurar na manete de embreagem e olha aí ó passa corrente elétrica do fio marrom certo marrom claro para o fio azul com a lista branca certo ó observe ó ok mesma coisa acontece quando está no neutro ó se ela tiver no neutro liguei a chave de ignição tá no neutro e observe ó ele arma lá ó ok então é assim que funciona internamente no relé auxiliar de partida da YBR certo isso aqui é somente uma demonstração o funcionamento interno aqui do relé auxiliar de partida da YBR show